Cumprir as metas estabelecidas, porque a vida sem metas não é legal. É monótona, você acorda de manhã, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer o de sempre. Quando você tem uma meta, você está sempre buscando algo. E como eu falei no começo, atingiu a meta, arruma outra. Tenha sempre uma meta.